O que é a receita do meal check de morango e baunilha? Bom dia e bem-vindos no site do ReceptePabete. Hoje a receita do meal check de morango e baunilha. Para isso precisamos de um liquidificador, um copo mediador, como ingredientes precisamos de 200 gramas de morangos, assim onde a gente tirou a parte verde, 100 gramas de gelado de baunilha, 6 ou 7 cubos de gelo, 25 ou 30 centilitros de leite. Vamos passar a realização da receita. Para começar vamos pegar os morangos lavados, claro, e vamos os meter na tigela do liquidificador. e vamos adicionar, assim, os cubos de gelo. Depois vamos adicionar, assim, os 25 ou 30 centilitros de leite. e depois vamos adicionar os 100 gramas de gelado de baunilha, assim. Depois de ter metido todos os ingredientes, assim, na tigela do liquidificador, vamos fechar a tigela e vamos depois meter a tigela por cima do motor. e vamos ativá-lo durante mais ou menos um minuto. Agora, só falta tirar a tigela do liquidificador do motor e tirar a tampa da tigela. e se servir um bom meal check de morango e de baunilha. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo. Se achou, também pode se inscrever ao nosso canal. Todos os comentários são bem vindos. Bom apetite e até breve no site de receita de pavete.